O vício vai filmar. Eu já estou filmando já. Eu vou mais isso daqui. Esse cara louco aí fica tentando fritar os bagulichinhos, sabe? Não, não é essa experiência, cara. Nossa. Isso aqui é frango. Não, não é a sua não? Isso aí, pô? Não, é assim. Só assim. Pô. E eu também estou aqui, eu estou filmando, viu? Um sapato, um saqueú, está congelado. Não. Ô Neto, é bem bu, hein? Esse daqui é o Neto, o Bu. Tá congelado? Nossa, velho. Nada a ver, vai que foda. Esse é Neto, o Bu. O tapado. Ah, não pode. Não pode. Vai, procura aí no freezer. Então pronto. Então pronto, acabou. Vai fritar esse espirto aqui e pronto. Cara, é de ladeira. Porra. Procura nessa, ó. Aqui, ó. Achei. Fiz um burro. Aleluia, seus burros. Mano, esse é o Tiquinitos, ó. Prazer, não. Isso, não. Ô, Tiquinitinho. Prazer, não. Aqui, Jó. Pega a panela. Olha, se vai, mano. Minha mãe fica fazendo uma panela desse tamanho aqui, ó. Cheio de olho. A minha irmã também. Neto, ô louco. Véio, pega papel toalha, pega em prato que eu que vou cozinhar essa rodéria. Que ó, o Conrad é o cozinheiro. É o cozinheiro. Não, não, eu já vou enganar que foi lá, o cozinheiro. Vamos ferrar essa moça.